O debate virtual está de volta no programa de hoje, conversamos sobre o diabetes pediátrico pós-covid-19 e outras sequelas causadas pela doença. Aqui no nosso estúdio virtual, recebemos Renata Sundi, endocrinologista pediátrica da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro. Renata, no primeiro bloco a gente finalizou ali falando sobre a pesquisa que está sendo aqui realizada no Brasil sobre o tema. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa. Então, é importante a gente ter dados nacionais, né? A gente sabe que o Brasil foi muito afetado pelo covid e que a doença tem manifestações diferentes, em diferentes etnias, em diferentes países. A gente, infelizmente, não tem o que muitos países têm, que é uma estatística nacional de acompanhamento dos casos de diabetes, mas a gente tem a percepção nos serviços do sistema único de saúde que atendem um volume grande desses pacientes. E o intuito é que a gente tenha mais informações para também preparar esse atendimento melhor, né? Se a gente está diante de um quadro diferente de diabetes, a gente vai ter muito aumento de incidência e com isso vai ter que preparar mais serviços, mais volume de atendimento, quais os cuidados que a gente tem que ter, como o covid se relaciona com diabetes, quais os fatores aí que podem estar relacionados. Enfim, é bem importante a gente ter os nossos dados para contribuir no desenvolvimento da ciência. Sabemos que a pesquisa ainda está em andamento, mas já existe algum resultado, algo que possa ser divulgado, alguma previsão para que essa pesquisa seja concluída? Não, assim, por enquanto a gente terminou a fase de coleta de dados, que foi até dezembro, e então agora a gente está na fase de compilar esses dados todos e fazer as análises estatísticas e aí depois que a gente tiver isso bem analisado, a gente vai divulgar com prazer a informação importante, mas por enquanto a gente não tem dados para divulgar ainda não. E Renata, quais seriam as explicações, né? Qual seria a relação da diabetes com a covid-19? Bom, então a gente sabe desde o começo que covid e diabetes tem uma relação bidirecional, né? Lá no início a gente sabe que os pacientes diabéticos, eles tinham um risco muito aumentado de ter covid grave, né? Especialmente os diabéticos de longa duração, mas também aquelas crianças com diabetes tipo 1, especialmente relacionadas a mau controle. Então o paciente diabético mal controlado tinha a chance de um desfecho pior, de evoluir com maior gravidade por covid. Por outro lado, a gente sabe que diversas infecções virais, e isso já foi verdadeiro para sarampo, a própria rubéola congênita, alguns vírus atacam especificamente o pâncreas e promovem essa destruição autoimune. E o SARS-CoV-2, né? O coronavírus, ele entra na célula através de uma enzima, a enzima conversora de angiotensina, que está presente também nas células pancreáticas. Então essa pode ser uma porta de entrada e uma porta do ataque, de promover esse ataque do próprio organismo contra o pâncreas. E aí, por causa disso, que existe um olhar mais atento em relação ao risco de aumentar o diabetes tipo 1, essa doença autoimune, subsequente à infecção por covid, pela história prévia de outras infecções virais, e a gente conhecer esse mecanismo de ação em potencial do SARS-CoV-2. Renata, eu já cobri algumas comissões aqui na Alerj, né? E já ouvi o termo que o diabetes pode ser também, é uma pandemia. Eu queria que você explicasse para a gente esse termo e se existe de fato essa realidade, né? Sim, então assim, diabetes é uma pandemia, sem dúvida. A gente tem 537 milhões de pessoas vivendo com diabetes no mundo, e a gente tem mais ou menos 16,8 milhões de diabéticos no Brasil. E como eu até mencionei, metade não sabe que tem diabetes, né? Diabetes é uma das principais causas de cegueira, de amputação e de morte precoce, até antes dos 25 anos. Então é uma doença que precisa ser levada a sério e muito bem tratada. Além disso, várias situações relacionadas à pandemia podem agravar, né? Então a gente viu que a nossa população, isso também foi relatado no mundo todo, já vinha num aumento muito importante da obesidade e do sedentarismo. E de certa forma, a pandemia e as medidas de isolamento contribuíram para ganho de peso em diversas populações e a nossa não foi diferente. Alguma piora nos hábitos alimentares, então muita gente comendo pior e mais sedentarismo. E além disso, pararam de procurar assistência e cuidado médico, né? Então são fatores que podem agravar quem já vinha num quadro, por exemplo, de pré-diabetes ou até quem está abrindo um quadro de diabetes tipo 1, que em geral é súbito, chegar de uma forma mais grave pela demora a procurar um serviço de saúde. É possível se prevenir? De que forma a gente se previne dessa doença? Então o diabetes tipo 1, a princípio, não tem prevenção, né? A gente, lógico, a infecção, se a gente for assim documentado, for confirmado, né? O risco aumentado pela COVID, a gente obviamente tem que se prevenir, né? Se precaver da COVID, mas não existe uma prevenção específica. Do tipo 2, sim. O tipo 2 é manter um peso saudável, alimentação saudável, atividade física, diminuição da cintura, né? Da gordura abdominal, enfim, mudanças de estilo de vida para uma vida mais saudável. Essas pesquisas, tanto internacionais quanto brasileiras, elas são feitas só com crianças ou com os adultos também já existem estudos nesse sentido? Não, com adultos já apareciam estudos, principalmente em pacientes pós-internação, vários evoluindo com aumento de glicose, com aumento da glicemia e alguns evoluindo para um quadro de diabetes, propriamente dito mesmo, pós-internação. Então dos adultos, propriamente já existia esse tipo de diagnóstico. O diabetes tipo 1 é muito mais frequente na infância, então os estudos avaliando o diabetes tipo 1 são mais frequentemente feitos em menores de 18 anos. Como que os pais conseguem saber se o filho está com diabetes? Então os sintomas, que a gente já conversou um pouquinho, beber muita água, ir muito ao banheiro, perda de peso, cansaço e aí é o teste da glicose mesmo, que pode ser feito pelo sangue ou pela pontinha de dedo, procurar um serviço de saúde para avaliar a glicemia. É um teste que pode ser feito independentemente da criança ter ou não sintoma, né? Pode, mas o fato de fazer uma glicemia normal em uma semana não significa que daqui a uma, duas semanas esse quadro não evolua. Então assim, sempre na presença de sintomas é que a gente indica rastreio. Em relação à vacinação infantil, como está aqui no Rio de Janeiro, né? Qual seria o conselho que você daria para os pais? Então assim, o que a gente tem visto é uma baixa taxa de adesão ainda, né? E que eu acho que por causa desses mitos, né? De que a Covid não tem gravidade em crianças e que existem efeitos colaterais da vacina. Então o que a gente tem de dados até o momento é que os efeitos a longo prazo e as sequelas da própria infecção são muito maiores do que da vacinação, que em vários estudos internacionais tem se mostrado bastante segura. Então a vacinação é a forma que a gente tem para evitar a Covid, assim como a gente evita doenças virais e outras doenças desde sempre. É importante destacar que além da vacinação também é importante manter ainda todos os protocolos sanitários. Sim, então o distanciamento, o uso de máscaras, higienização das mãos, uso do álcool gel, essas medidas continuam, evitar aglomeração, continuam. A volta às aulas é preocupante? Olha, assim, seguindo os protocolos, eu acho que a volta às aulas acaba sendo um ambiente de segurança para as crianças, né? Em vários aspectos, né? A aula, estar na escola não é só simplesmente aprender a parte didática, né? Inclusive a rotina, a organização, prevenção de doença mental, melhora do hábito alimentar. Então isso tudo contribui para a saúde física e emocional das crianças. Então, pesando, lógico, o isolamento tem sua função em algum momento, mas a escola deve ser uma prioridade na saúde infantil. Esperamos que essa pandemia está chegando ao fim ou ainda tem muito o que percorrer? Eu acho difícil dizer ainda. Não existe um... Eu recentemente entrevistei uma pediatra que ela estava bem otimista, né? Qual seria a sua opinião? Agora falando um pouquinho da opinião da Renata, com os estudos. É, assim, eu acho que a gente vai vendo uma variante que agora parece ter um pouco menos de gravidade, mas que se espalha muito, né? Eu acho que a gente ainda tem muita desigualdade no mundo em termos de vacinação e isso faz com que a pandemia, no sentido global, esteja ainda longe de acabar. Mas eu acho que se a gente caminhar numa maior cobertura de vacinação mundialmente e acreditando muito na ciência, a gente vai conseguir derrotar e terminar com essa pandemia. A vacina é fundamental nesse processo? A vacina é fundamental. Perfeito. Se você pudesse falar com os pais, dar um conselho, o que você falaria antes da gente finalizar o programa? Para incentivar os pais a levarem as crianças para vacinarem, né? Que é muito importante. Meu filho já tomou as duas doses. É, eu acho que a vacinação sempre esteve muito presente na vida do brasileiro, né? A gente tem um sistema único de saúde que tem uma cobertura vacinal para diversas doenças, exemplar, invejável no mundo. A gente conseguiu erradicar ou praticamente eliminar algumas doenças virais muito prevalentes e que com adesão maciça da população, né? A vacinação não é um ato individual, é um ato coletivo, né? A gente protege ao nosso filho, protege nossa família, mas protege também aquele indivíduo mais suscetível. Então, vacinar é cuidar do futuro, é cuidar do nosso país, é cuidar das nossas crianças e é usar uma tecnologia que a gente tem aí, que lógico, né? Toda medicação nova tem uma possibilidade de efeitos colaterais, mas para driblar ou para vencer uma doença que a gente está começando a conhecer a gravidade e os efeitos a longo prazo. Então, acho que a gente não pode ter mais medo do remédio do que da doença, né? Renata, muito obrigada. Estamos, assim, já ansiosos para ver o resultado da pesquisa, que foi feito, parabéns pelo trabalho. Obrigada, vai ser um prazer a gente divulgar e, enfim, vamos torcer para a gente ter dados melhores aqui. O debate virtual de hoje fica por aqui. Para assistir esse e a outros programas, acesse o nosso canal do YouTube. Se você gostar, já sabe, curte, comenta e compartilha. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima.